Olá meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Hoje irei trazer nesse vídeo um texto maravilhoso e um conselho do nosso Senhor Jesus, pois devemos refletir e meditar todos os dias na Palavra de Deus, pois tem vários conselhos que devemos tomar, que devemos seguir, para que não enfaquejemos na nossa caminhada. Um certo dia, Jesus, no jardim de Getsemane, saiu para orar. Naquele dia, Ele iria ali receber todos os nossos pecados, o pecado das gerações passadas até as futuras gerações, desde a entrada do pecado no mundo até o dia da sua volta, até o dia que Ele irá pôr um fim a todo o pecado. E naquele momento, Ele com os seus discípulos no jardim de Getsemane, Ele se afastou um pouco para orar e pediu que os amigos dEle, os seus discípulos, orassem também, pois Ele tinha dito ao Senhor que estava perto da sua hora. Era chegada a sua hora da morte e Ele seria entregue. E nesse momento, Ele pediu para que os discípulos orassem com Ele e continuasse orando. E Jesus, se afastando um pouco dEle, Ele começou a orar. E também deu o seguinte conselho ao discípulo, no capítulo 26 de Mateus, versículo 41, Ele disse, Vigiai e orai, para que não entes em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E então Ele se retirou para orar. Saiu de perto dos discípulos e saiu. E lá e se ajoelhando, no versículo 40, 42, tornando-o a retirar-se, orou de novo, dizendo, Meu pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E, voltando, achou outra vez, dormindo, porque os seus olhos pesavam, deixando-os novamente e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse, Ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue das mãos dos pecadores. E, então, meus amigos, Jesus, depois de ter retirado e pedido para que os discípulos orassem com eles, Jesus, voltando, encontrou eles dormindo. Jesus pegou e disse que orasse, porque era chegada a hora. Que outra vez voltou e encontrou eles de novo dormindo, porque os seus olhos pesavam. Sequer eles conseguiam, nesse momento, estar do lado de Jesus, no momento que ele mais sofreu. Pois, na cruz do Calvário, Jesus foi furado, foi pregado, foi perfurado. Lá, ele foi transpassado de um lado para o outro com a lança. E deram de beber vinagre a ele em vez de água. E, só então, foi que ele veio a perecer. Mas, o maior sofrimento de Jesus foi ali no Getsemane, onde ele recebeu todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que foi tão grande o nosso fardo, o fardo que ele suportou da gente, que ele começou a soar sangue naquele momento, quando recebeu nossos pecados. E, nesse momento, que ele mais precisava, os discípulos não sequer conseguiram orar. Então, o que eu queria trazer para vocês, a reflexão desse texto, é que, nos dias atuais, nesses dias que estamos vivendo hoje, é um pouco parecido com naquele dia que o Senhor Jesus pediu para que orássemos, pois estava perto dele ser entregue. Hoje, ele diz que a gente deve orar, deve buscar mais a ele, pois está perto da sua volta. Ainda que cansado, ainda que fraco, pelo excesso de trabalho, de estudo, pelo fardo que o nosso dia ali atrás, não devemos fraquejar, devemos continuar firmes, orando, buscando ao Senhor, apesar dos nossos defeitos e nossas falhas, pois somos seres imperfeitos, mas devemos permanecer, buscando a sua presença, e não dormindo, como os discípulos fizeram, e sim, clamando ao Senhor, para que ele tenha misericórdia de nós, na sua gloriosa vida. Então, meus amigos, esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que o Senhor Jesus abençoe a cada um, e que o Espírito Santo venha transformar, venha renovar nossa mente, para que nós possamos estar cada vez mais, mais perto do nosso Senhor, Jesus Cristo. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti